Oi, amores! Olha quem voltou aqui, apareceu, já tô melhor, meu pé tá aqui. Não tá sendo possível ainda não, mas já tô conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer em casa, né? Tá dolorido ainda, não consigo calçar um tênis, por exemplo, mas já tô pisando bem no chão, já tô sentindo mais dor só quando o Megan pisa nele, porque ela tem maneira de pisar no meu pé, mas tudo bem também, né? Voltei, o canal ficou uns dias sem vídeo porque o pé tava doendo demais, eu não tava conseguindo fazer absolutamente nada, 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 nada. A casa ficou o caos que tava, aí agora eu vou começar a arrumar a casa. Hoje é sexta-feira e a gente vai fazer um bolinho pra comemorar os três aninhos dela no domingo. Seria sábado, só que a gente achou melhor colocar pro domingo. Então eu vou dar um geral aqui na casa, no que eu consegui, elas tão no quarto brincando, elas tomaram banho de piscina, hoje foi o dia delas. Ficaram quase uma hora e meia no banheiro, tomaram banho de piscina, já dei banho, já escovei dente, já dei comida. Aí deixei elas no quarto brincando um pouquinho pra poder filmar aqui, porque elas tão só de fralda. E se eu filmar elas aparecendo de fralda, o YouTube corta os comentários. Então acho melhor deixar elas lá brincando no cantinho delas, enquanto eu dou uma geral aqui na casa. Então é isso, espero muito que vocês gostem. Fica comigo até o fim, porque eu sei que vocês amam o vídeo de faxina, que eu também gosto de fazer, tô com tanta saudade de limpar a minha casa. E hoje eu vou limpar lugares que geralmente eu não limpo, tem pra cima da trilha da televisão, o cantinho dos brinquedos delas, enfim. Hoje eu vou dar uma faxina um pouquinho mais minuciosa, por conta dos dias que eu passei a se limpar, né? Então eu vou deixar vocês aí um cantinho pra vocês acompanharem tudo e vou começar a correr, porque já são 4 e 10 da tarde e eu vou começar agora. Então, em 5 horas eu vou terminar, né? Vamos ver se eu consigo ser rápida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas demorou tipo umas 3 horas, porque as meninas estavam no meu pé. Aí o corredor ok. O móvel vai ficar aqui, porque a bagunça daqui pra trás vai ficar pra amanhã. Já tomei um banho, lavei o cabelo, já secou inclusive. Agora que ele tá cortando, tá secando bem mais rápido. Voltando só pra encerrar o vídeo, porque eu não vou conseguir fazer mais nada. Agora são 9, 9 e 15 da noite, elas já dormiram. Então, o mínimo que eu puder fazer de barulho, eu vou fazer pra elas dormirem até amanhã. Se Deus quiser, vamos ver se tá certo hoje. E vou encerrar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Vai ter continuação das outras partes que eu não consegui limpar hoje. Sempre vai ter continuação de faxina aqui, porque essa casa é grande demais. Eu nunca consigo dar conta delas num dia só. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!